O pai já levou uma carga de porrada dentro de casa. É o Márcia, certo? Márcia, não era bem Márcia, eu não Márcia. Porque a mãe tinha dois filhos, Ariel e uma rapariga. E depois a mãe, isto também foi às horas da trindade, e ele estava sentado à velha da lareira. E a mãe foi a deitar a rapariga. E viu aquele homem entrar, como aqueles homens que andam com os guarda-chuvas, às costas, a deitar os guarda-chuvas. Viu aquele homem entrar dentro da casa, e ele ficou assim, olha para ele. E ele viu uma carga de porrada tão grande, tão grande, tão grande, que ele ficou esticado, andando no chão, a gritar por a mãe, e a mãe dentro da casa não ouvia. A mãe dentro da casa não ouvia. E não fui dizer-lhe dar-lhe a porrada, o homem saiu pela porta a fora, quando veio, a mãe veio deitar a irmã, eu o filho esticado no meio do chão, o meu pai, esticado no meio do chão, e ela disse, olha lá, António, 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 o que tens? Ai, minha mãe que eu gritei tanto por ti, que eu não ouvia-se a cozinhar. Eu não vou dizer, eu não estou a gritar. Um homem entrou aqui, deu-lhe uma carga de porrada, e foi-se embora. Mas o meu pai disse, o passado, o passado, o passado, o passado, o passado, o passado, o passado. O passado, 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 o passado. Mas ele era rapaz também, não era homem, ainda era rapaz. Não era rapaz, quando isso se passou. Por isso, na prova, contava-se muitas coisas dessas, sem passar-se mesmo. O passado, o passado, o passado, o passado.